E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no canal. Eu sou o Jonathan Braga. Bom galera, no vídeo de hoje vocês devem estar se perguntando já no início do vídeo, né? O que esse maluco tá fazendo dentro do banheiro aqui, velho? Eu tô dentro do banheiro aqui de casa, galera. Vim passar uma dica bem legal aqui pra vocês, tá? De um problema que a gente tava passando há um tempo atrás. Como vocês puderam ver aqui no título desse vídeo, eu vou dar uma dica de como que a gente conseguiu eliminar esses mosquitinhos do banheiro. Aí, cara, espero que essa dica funcione pra vocês também. Tem um testezinho que vocês podem fazer se realmente isso pode ajudar, né? Antes de você precisar comprar alguma coisa, igual eu vou passar aqui a ideia de vocês podem encontrar. Mas aí vocês fazem esse teste antes, então eu acredito que vai ajudar bastante aí vocês também, tá? Então assim, galera, a gente tava todo dia com esse problema, porque a gente jogava antisseticida aqui em casa, aqui no banheiro, matava, daí no outro dia tinha mais, aí fazia o mesmo processo, no outro dia tinha mais, até tipo... A gente ficava naquele ciclo eterno e infinito lá, que nunca morria, cara. A gente fala, meu Deus, esse negócio tá procriando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, e a gente não tá vencendo. Então o que a gente fez, galera? Um teste que nós fizemos aqui em casa, que vocês podem fazer aí também na casa de vocês. Bom, galera, então a gente pesquisando, a gente viu que ele gosta de ficar em lugares úmidos, né? É por ser banheiro, já é um local bem úmido, mas a gente não sabia a fonte, né? De onde que tava surgindo mais esses mosquitinhos. Aqui, por exemplo, o nosso teto, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O nosso teto aqui, ele é rebaixado, tá? Com drywall, mas ele tem esses vazamentos aqui no cantinho, né? Que essas bordinhas, e em cima disso aqui, galera, ele passa um encanamento, né? Porque a gente mora num apartamento, então tem um apartamento em cima, ele tem um encanamento ali, então a gente acreditou que poderia estar passando por cima do nosso teto aqui. Mas a gente começou a olhar, é bem lacrado aqui, essas bordinhas que tem, e então a gente começou a pensar em outras posições, né? Aí um teste que a gente fez, né, que foi bem aleatório mesmo, foi pensar no ralo. Então o que a gente fez? Depois que a gente tomou banho, a gente pegou de água sanitária dentro do ralo ali mesmo, e aí a gente pegou papel higiênico mesmo e tampamos aquela saída ali do ralo. Cara, no outro dia, a gente olhou, não tinha mais nenhum mosquito, então a gente já começou a pensar, não, então o problema tá vindo ali do ralo mesmo. E aí o que a gente fez? Na hora que a gente puxou esse papel higiênico que tava ali em cima dele, ficaram no outro lado ali, tava cheio de mosquitinhos, tinha uns até bem pequenininhos, então possivelmente ali o local onde eles estavam botando os ovos, e aí durante a noite ali eu acho que se reproduziu, não sei qual que é o tempo de reprodução desses bichinhos aí, mas, cara, tava nascendo um monte ali, e a gente então conseguiu descobrir que a fonte, né, da onde que tava surgindo eles era o ralo. Então o que a gente fez? Eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Aí o que a gente fez então, galera? A gente pegou e trocou o nosso ralo, tá? A gente usava aquele ralo tradicional, que é aquele cheio de furinho, né, e a gente optou então por colocar esse carinha aqui. A gente fez um teste por três dias, mais ou menos, aquele caso do papel higiênico lá, e todos os dias tava nascendo mais, né, do outro lado a gente via que tinha bastante, e pro lado de fora, aqui dentro do banheiro mesmo, não tinha mais nenhum. Então o que a gente fez? A gente pegou e trocou esse ralo aqui. E galera, confesso pra vocês que ele resolveu em 100% o nosso problema aqui, tá? Por quê? Cara, na hora que você tá tomando banho, ele fica nessa posição, né? Aí depois que você termina de tomar banho, você pisa nele aqui, ó, e ele fecha. Então isso aqui evita que, né, os bichinhos que tão aqui do lado de fora entrem ali e coloquem seus ovos, e os que tão lá dentro saiam também. Então isso aqui resolveu em 100% o nosso problema. Tá? Então vocês podem fazer esse teste também na casa de vocês. Então se vocês verem que aqui é a fonte de onde tá saindo esses mosquitinhos novos, então eu aconselho vocês trocarem o ralo também de vocês ali, pra vocês evitarem outros gastos, né, de ficar comprando, né, outras coisas ali, água sanitária, enfim, qualquer outro tipo de produto pra vocês ficarem jogando aqui dentro. Então na compra desse cara aqui vocês já vão resolver o problema de vocês. Fazendo aquele teste vocês já confirmam se é aqui também, tá? Então eu vou passar também agora, galera, uma outra dica aqui pra vocês. Pera aí. Bom, pessoal, então assim, a gente, quando pensamos em trocar o ralo, a gente foi num material de construção bem grande daqui da nossa cidade, né, aqui de Curitiba, São José dos Pinhais. Cara, num material de construção, esse ralo aqui ele tava custando R$99,90. Tipo, é um pouco caro, né, por ser apenas um ralo, com uma função de clique ali, não havia necessidade de ser tão caro assim. Então o que a gente fez? Fomos lá no Mercado Livre, achamos um igual, compramos, pagamos o frete, e galera, adivinha? Saiu por menos da metade do preço. Então no caso saiu tipo por R$36,00 mais ou menos, esse ralo aqui, né, não sei como que era o valor na cidade de vocês, mas ele pode sofrer essa alteração, mas, querendo ou não, acaba compensando bastante, né, além de ser barato, vocês vão eliminar um problema de vocês ali, que é esse caso dos mosquitinhos, não vai esquentar mais a cabeça com isso, sem contar também que dá um diferencialzinho bem legal ali no banheiro de vocês, e dá um estilinho a mais também. Bom, galera, então, a dica de hoje foi essa aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa seu like aqui no canal, pra fortalecer nosso trabalho, se você ainda não faz parte da nossa família, clica no botãozinho vermelho e se inscrever, pra vocês fazerem parte também da nossa família aí também, tá bom? Galera, então, muito obrigado pela companhia de vocês, fiquem com Deus, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis e fui! Tchau, 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 tchau!